O Presidente da República, José Eduardo Santos, desejou que o CAN contribua de facto para o reforço da amizade e do conhecimento recíproco entre os povos africanos. Enquanto abria o evento, o Chefe de Estado condenou o ato terrorista contra a delegação do Togo em Cabinda. Declaro aberta esta 27ª edição da Caça de África das Nações, Orange, Angola, 2010. Na abertura, além de ter saudado os convidados e os participantes ao evento, o Presidente José Eduardo Santos evocou a hospitalidade dos angolanos e destacou a beleza natural de Angola. Pela primeira vez, o país organiza o Campeonato Africano das Nações em futebol. Angola fez tudo para proporcionar comunidade e bem-estar a todos os participantes e os respectivos apoiantes a todos os espectadores em geral. Criou as condições técnicas e materiais indispensáveis para o êxito deste evento, que consideramos como o maior acontecimento desportivo de África. Espero que todos os que se deslocaram a Angola para viver estes momentos de sã competição e convívio se sintam como se estivessem nos seus países. Este cano Orange, Angola, 2010, ficou marcado pelo ataque terrorista atribuído a fleca contra a caravana da Seleção Nacional do Togo, em Cabinda. O incidente matou três pessoas, duas das quais togolesas, e deixou o Togo fora da prova e de regresso a casa, segundo uma notícia da BBC, citando a CAF. Condenamos este ato vergonhoso, mas a competição em Cabinda vai continuar em homenagem a estas saudosas figuras do desporto africano e internacional. Os amantes do futebol, espalhados por todos os continentes, têm os olhos postos nas quatro cidades angolanas, onde vai decorrer o Cane Orange Angola 2010. Perante uma assistência de 50 mil pessoas para ver o espetáculo da abertura, na plateia estiveram também vários outros chefes de Estado africanos.